É a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque a primeira vez eu não tava gravando. Eu estava falando com a parede que nem um esquizofren... Bom dia, tabaiada! Bom dia! Bom dia ao ca... Bom dia pra quem? Bom dia! Vai, tamar no cu! Porque hoje é uma mocita que tá pra reclamar das coisas novamente. Porque é isso que eu faço aqui, olha que legal. É isso que eu faço, reclamar das coisas. O pai de família que acorda às 5 da manhã todos os dias e volta às 7 da noite pra alimentar seus 3 filhos com um salário mínimo, trabalha pra pão-pão na mesa. E eu sento o co... na cadeira, ligo o microfone pra reclamar das coisas e ganho dinheiro. Olha como as coisas fazem sentido nesse planeta chamado Brasil. Mas enfim, eu já tô aqui pra reclamar da sua mãe, ela fede muito. Obviamente você já deve entrevistar na thumbnail, a não ser que você seja cego, então você deve ter sentido por Braille pela thumbnail. O Yoshizinho com a bundinha virada. Não, e não, eu não tô aqui pra reclamar do meme, não me leve a mal. O meme é simplesmente maravilhoso. Mas eu tô aqui pra reclamar de como a internet conseguiu saturar o meme em tão pouco tempo. É sério, o meme já nasceu, saiu do autor da mãe e já vai pro caixão. Eu sou a velocidade, tchau, tchau. Tipo, fui muito rápido. Parece o seu pai aquele precoce. Mas antes da gente falar sobre como o meme saturou e reclamar, e reclamar, e reclamar mais um pouco, vamos entender o que é o meme. Simplesmente o Yoshi, aquele personagem do Mario. Que Mario! Rebolandinho mandando um quadradinho criminoso, com o Brega Funk tocando de fundo. Bem, esse é o meme, espero que tenham gostado do resumo e tenham um bom dia. Mas cara, fazer o que? Literalmente só isso. Não tem muito o que detalhar sobre o meme, é só... Literalmente só isso. O Yoshi do Nário rebolando com o Brega Funk. E isso é simplesmente magnífico. Olha só as coisas que eu rio, cara. Eu reclamo de quem rir desses tipos de vídeo. Eu vou querer só um. Ah não mãe, eu quero dois. Não, você não aguenta. Ah mãe, eu quero dois. Eu já falei que não. Eu quero. Você me dá dois, por favor. Mãe, eu não aguento mais não. Ah, você não aguenta? Você aguenta sim. Por favor! Mas eu rio disso. Cara, o meu humor, ele tá simplesmente quebrado. E a culpa é de vocês, cara. Sério, o meu humor, ele tá todo desfigurado. Eu juro pra tudo. Um dia desse eu fui num parque, cheio de árvore, né? Que tem várias árvores. E eu escutei o ambiente e vi. Simplesmente, eu só escutei o ambiente e vi. Comecei a rir, que nem um esquisitinho esquizofrênico. No meio do nada. Do nada eu comecei a rir. Ah cara, eu odeio a internet. Ela tá destruindo o meu humor, cara. E eu acho que o meme é engraçado justamente por isso. Porque não faz muito sentido. Inclusive, velho, eu também tenho um bonequinho do Yoshi. Cara, isso me deu uma ideia. Mas é incrível que esse meme, tipo, há uma semana atrás, tava muito engraçado. Arrancava várias gargalhadas de mim. Eu dava muitas gaitadas mesmo. Só que aí simplesmente do nada. Simplesmente saturou muito. Eu não aguento mais ver esse vídeo na minha timeline. Todo dia, todo mundo do status do meu zap, posta 30 vezes o mesmo meme. É sério. Véquinha. Ah mano, já deu, já não joou de ficar vendo esse vídeo. Toda vez que eu não vou abrir um status no WhatsApp, sempre tem um vídeo desse. Eu e que hoje vai ter fechinha, fechinha ou caralho. Tipo assim, eu já tô acostumada com memes sendo saturados. Só que eu não esperava que seria tão rápido assim. Sério. Porque na internet as coisas, o tempo na internet, passa bem mais rápido do que na vida real. Assim, é muito mais rápido. Por exemplo, o meme que lançou semana passada, que tava todo mundo rachando de rir. Todo mundo compartilhava falando sobre ele. Na semana seguinte, ninguém lembra mais. Quer dizer, lembra, só que saturou. Se tu posta, a pessoa fala, ai que cringe, já saturou. Ai que cringe, você é muito boomer. E é sobre isso, cara. E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá nem um pouco bem. Acontecimentos que também aconteceram semana passada. Todo mundo, por exemplo, xingou uma pessoa, tava cancelando uma pessoa. Na semana seguinte, ninguém nem lembra quem é essa pessoa. As coisas simplesmente surgem do nada, elas podem, fazem muito sucesso. Na outra semana, simplesmente é esquecida. No abismo da escuridão, da inexistência, esquece, mano, esquece. E antigamente na internet, antigamente, tipo, sei lá, 5 anos atrás, memes faziam sucesso por muito tempo. Por exemplo, o Trollface. O Trollface ficou com sucesso por muito tempo. Sei lá, ficou uns 3 anos direto fazendo sucesso, direto. Ou mais, ou menos, não sei exatamente, mas foi aproximadamente isso, cara. O melhor meme do mundo é o Trollface, que o cara é meio assim. Imagina um meme fazendo sucesso durante um ano, hoje em dia. E o Trollface fazia muito sucesso, inclusive hoje em dia, né, reviveram o meme de novo. Só que de uma forma mais ironizada, assim, mais macabro mesmo, pra ironizar. Olha aí, cara, a diferença. 3 anos. Hoje em dia, se o meme faz sucesso por um mês, um mês. Assim, o máximo, estourando. Assim, é milagre de Havaí. É mais fácil, sei lá, sua mãe... Eu não pensei numa piada boa pra mãe. É que eu tava tentando pensar numa piada pra mãe, cara. Eu sempre tenho que colocar piada de mãe, senão eu não sou eu. Eu acho que esse bagulho de saturar surgiu a partir do Soulfamérica memes, velho. Porque por muito tempo, por muito tempo mesmo, tinham só os mesmos memes no Soulfamérica memes. Que é aquela guria lá, fazendo aquelas caras dela. E uma frase. E normalmente as frases, normalmente não, era 99% delas era eis que 10 barra 10. Era só isso as piadas, né? Era só esses memes. E o símbolo gigantesco, a marca d'água do tamanho do vídeo. E eu acho que depois de muito tempo as pessoas rindo, não é a mesma coisa? Tipo, por muito tempo elas ficaram só rindo disso. Eu ria, tá? Eu vou confessar. Eu ria porque era só isso que eu tinha pra rir naquela época. Só que aí eu comecei a perceber, caraca, que bagulho chato, velho. Só que, sei lá, já tava perdendo a graça há muito tempo. E eu acho que as pessoas começaram a perceber isso naquela época e começaram a ironizar a situação, velho. Hoje em dia, Soulfamérica memes é uma grande piada. Não uma grande piada porque... Uau, página de humor, por isso que é piada. Porque a gente tá muito as gargalhadas, não. Porque realmente é uma merda. É isso, é uma merda. Ninguém vai rir 50 vezes da mesma coisa, do mesmo formato. A gente tem que meio que evoluir, sabe? A gente tem que ir evoluindo junto com o humor, sabe? E eu realmente sou triste porque o meme tinha potencial, velho. Ele tinha muito potencial, esse meme, cara. E eu gostei muito dele, de verdade. E eu acho que o motivo pelo qual esse meme fez muito sucesso é porque essa música é perfeita, velho. Essa música, literalmente, combina com qualquer vídeo que tu pegar dançando. Mas é isso, eu vim aqui só pra reclamar mesmo. Por favor, parem de saturar os memes assim. Parem? Ok? Parar, ok? E fala pra sua mãe parar de deixar a calcinha dela aqui em casa, velho. Tá difícil. Mas não se apega não, eu não quero compromisso, nós metemos lá e tal. 100% bandido, mas não se apega não, eu não quero compromisso, nós metemos lá e tal.